Tô aqui, gente, tava dobrando uma roupa, aí dobrei roupa, tirei mais roupa pra poder, olha isso, tirei a roupa do varal, dobrei um pouco, que tava no varalzinho de chão, tirei essa daqui, vou dobrar agora, assim que eu dobrar aqui, vou fazer um bolo de banana, porque o que acontece, eu tenho umas bananas, deixa eu virar, eu tenho umas bananas ali e elas são bem madurinhas, sabe? E se eu não usar, vai acabar estragando, então o que que eu vou fazer? Vou fazer um bolo de banana caramelizado, aquele bolo que a gente faz a caldinha, e aí depois você põe as bananas, então vou fazer esse bolinho, então vem comigo aqui na minha receitinha de hoje, espero que vocês gostem, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever no canal, deixa o seu like também, compartilha com pessoas que gostam de vlog de rotina, e ativa as notificações pra você estar recebendo os novos vídeos quando eu estiver postando por aqui. tá bom? Então, vem comigo na receitinha de hoje. Gente, vou fazer meu bolo de banana, vou fazer aqui a minha calda, tá? Então, pra calda, vou fazer aquele bolo de banana caramelizado, vou fazer aqui a minha calda, vou pôr três colheres de açúcar pra fazer aquela caldinha caramelizada. Eu tô usando essa colher aqui, ó, mas eu tô usando ela rasinha, sabe? Eu tô sem o tripé, igual eu mostrei pra vocês, sem chance de poder apoiar o celular. Aí ficou difícil, mas eu não vejo o que vai dar. Vou fazer essa caldinha, vou fazer essa caldinha e deixar ela pronta, que ela vai dar uma esfriadinha, e aí enquanto ela esfria um pouquinho, eu faço a massa do bolo. Vamos lá. Aqui eu vou esperar ela derreter, né? O açúcar derreter, aquela caldinha igual calda de pudim que a gente tá acostumado a fazer, sabe? Vou esperar derreter aqui bem, e depois eu acrescento a água, e espero desmanchar. Olha, ele já tá queimando aqui. Queimando não, né? Ele não pode queimar, ele tem que caramelizar, né, gente? Aí tem esse fogo aqui, vou até trocar. Essa boca aqui, ela é muito mal, é muito forte, sabe? E aí se a gente deixar, acaba queimando. Aqui, ó, aqui ele já tá caramelizado, ó. Aí eu vou pôr a água. Ó, gente, a água pôr assim, ó, a quantidade mesmo de meio copo de água, tá vendo? Pronto. E aí, aqui, eu vou deixar até derreter toda essa frutinha aqui derreter, ó. E virar só uma caldinha mesmo. Enquanto isso, eu vou fazendo a massinha. Aí, aqui pra minha massa, eu tenho três ovos, que eu já coloquei aqui, três ovos. E, gente, eu tenho uma xícara de leite. Vou acrescentar aqui. É ruim que segurar o celular e gravar. A gente fica sem conseguir apoio direito. Aí eu tenho meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. Aí, gente, eu tenho aqui, ó, uma xícara de açúcar. E tenho duas xícaras de farinha de trigo. Ui! Que eu quase derramo, ainda derramo mesmo. Vamos soltar, mas tudo bem. A gente vai conseguir fazer tudo certo. Então, gente, ó, a caldinha ficou assim, ó. Não fiz muita, porque como a forma não é tão grande, pra não derramar também, não ficar subindo. E como eu não tenho forno grande, a minha receita sempre... Eu não posso fazer receita muito grande, né? Então, mas ó, ficou prontinho, ó. Fica assim. Aqui eu já cortei as bananinhas. A banana tá bem madura. Já cortei em patinhas. E aqui eu já puse os ingredientes. Só falta o fermento, na verdade. E eu vou bater um pouco. E depois eu acrescento o fermento. E enquanto bate aqui, eu vou untar a minha forma. E vou pôr as bananas. Pra poder depois só acrescentar a massa. Pronto, gente, ó. Então, eu vou acrescentar o meu fermento, que é uma tampinha. Uma tampinha aqui pra leite uma colher. Aqui já enfarinhei a minha forma, né? Já montei com manteiga e enfarinhei. E aí vou bater aqui o fermento. Enquanto isso, eu vou montando aqui. Pronto. Agora eu vou tirar daqui este liquidificador. Pra poder abrir um espaço. Porque eu uso esse mesmo espaço aqui pra poder pôr o forno. O forninho elétrico. Aí eu vou desocupar aqui. Vou pôr ele aqui por enquanto. Que depois eu tenho que dar uma limpada aqui. Quando eu vou pôr a calda, pôr as bananas pra poder montar. Eu já vou aproveitar e já vou pré-aquecer o forno. Senão, não vai dar certo, né, gente? Aí eu já vou pré-aquecer o forninho. Né? Aí depois eu abro aqui. Já vou pôr o forno. Porque eu tenho que usar esse espaço aqui, gente, ó. Pra poder pôr o meu forninho. Então, eu já aproveito. Já pré-aqueço. E ele sabe? Eu vou pré-aquecer. Gente, meu sonho é morar numa casa que tenha um forno já embutido. Pra não ter que ficar usando o forninho. Prontinho, galera, ó. Aí eu forrei com a banana. A banana tá bem madura. Eu gosto de forrar toda a lateral, sabe? Da forma. Mas não deu certo. Deu pra ficar só no fundo. Mas não tem problema. Vai dar certo assim. Aí agora vamos despejar a nossa massa. Gente, quem gosta de banana, esse bolo é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Espero que dê certo essa vez, né, gente? Vamos ver. Pronto. Lá está nosso bolo assando. Agora vamos esperar pra ver o que vai dar, né, gente? Espero que dê tudo certo, né, gente? Então, gente, como eu tava falando pra vocês, né, do forno. Assim, eu não gosto muito de ficar reclamando das coisas, não. Mas o problema é que nesse apartamento não tem forno, né? Ó, igual eu já mostrei pra vocês em vídeos anteriores, aqui embaixo, ó, seria o forno, né? Ó os gatinhos. Esses gatinhos aqui já tava quando eu mudei. E o mais engraçado é que é assim, ó, os gatinhos. Tem um gatinho com perna, com rabinho e um gatinho sem rabo. Aí você vem aqui, ó, tem um gatinho com rabo e um gatinho sem rabo. Nunca entendi por que isso, mas já tava aqui, então, ok, né? Então, aqui seria o forno, né? A maioria dos apartamentos aqui é o forno. Pois então, aqui nessa casa não tem. Aí eu tenho aqui o cooktop e aqui embaixo eu não tenho o forno. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar esse forninho elétrico. E como eu não tenho balcão, porque, ó, só pra vocês terem uma ideia. A minha cozinha é pequena, ó. Minha cozinha começa os armários aqui, eu tenho esses armários aqui, ó. Pronto. Acabou. Então, eu não tenho onde pôr. Se eu pôr aqui na bancada, fica muito feio. Porque aqui eu já tenho a bandeja do café, eu deixo aqui, eu deixo aqui água, esse garrafão de água, né? Também, que já é um trambolho aqui em cima. Se eu pôr o forno, aí já era, acabou, né? Aí fica muito tumultuado, fica muito feio. Então, o que que eu faço? Eu deixo, em cima da geladeira, eu deixo a air fryer, o forninho e o liquidificador. Porque não cabe nos armários, entendeu? E aí, é essa confusão aqui. Mas, se Deus quiser, logo em breve, ainda esse ano, no máximo, até o meio do ano, a gente vai mudar. Porque aqui a gente tá em Guarulhos. E, se Deus quiser, até junho, nós vamos voltar pra São Paulo, que a gente já morava lá. E eu vim pra cá, eu já falei aí no... Eu já falei aqui nos vídeos, né? Que eu voltei pra cá, porque eu vim trabalhar aqui, né? E aí, ficava mais fácil pra mim, pra não ter que ficar dirigindo, indo e voltando todos os dias. Apesar de ser perto, né? Mas aí, à noite, às vezes, tava chovendo demais, porque aqui chove muito. Aí, eu pegava a Dutra e aquela confusão toda. Pegava muito trânsito, uma loucura. Aí, a gente optou por mudar pra cá. Mas, agora, eu não estou mais trabalhando onde eu estava. Então, nós vamos voltar pra São Paulo novamente. Porque eu sempre morei lá, né? Então, assim, nós vamos voltar pra lá, porque não tem porquê, né? A gente ficar aqui. Então, nós estamos procurando aí um apartamento que consiga atender aí as nossas necessidades. Que tenha uma cozinha boa e grande, com armário suficiente. Que eu consiga guardar as minhas coisas. E não fique nessa luta, gente. Nessa luta toda. Pois é, gente. Então, nosso bolo tá ali. Eu vou esperar ele assar. Eu deixei ele aqui a 205 graus. Tá? E aí, eu vou olhando. A minha pia aqui, eu vou dar... Eu vou esperar assar o bolo, porque como ele tá em cima da pia, eu vou evitar de ficar mexendo aqui com água. Essa minha pia aqui, gente, eu tô com um problema sério. Porque ela tá vazando água aqui embaixo. Por isso que eu tô com esses paninhos aqui, ó. Porque, se não, a água espalha pra lá, pra onde tá o forninho. E vira uma confusão. Olha como que tá aqui, ó. Nadando já. Então, eu vou... Eu vou até ver essa semana. Ah, essa semana já não dá mais tempo. Teria que ter visto hoje, né? Eu tenho que ver lá na imobiliária se eu... O que que eu posso fazer se eu troco. Porque essa torneira aqui, ela é quente. Ela é quente e fria. E aí, eu tenho que ver com eles lá. O que que eu posso fazer. Se eu tiro e ponho uma normal. Se a gente compra e eles descontam no valor do aluguel. Vamos ver o que que a gente vai fazer, né? Vamos ver segunda-feira. Aí, eu entro em contato com eles. Pra ver o que que a gente pode fazer. Porque não dá, ó. Tá derramando água pra todo lado. Uma confusão. Aí, já viu, né? Mas, enfim. Vamos... Vamos esperar aí meu bolo assar. Pra gente ver o que vai dar. Que é isso que interessa. Um bolinho com café daqui a pouquinho. Espero que fique bom. Gente, deixa eu ver aqui o bolo. Olha o que aconteceu com o meu bolo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele cresceu demais. Olha que lindo que ficou. Só que o que acontece? Como o forninho, ele tem aquelas partes da resistência. Que é aqueles ferrinhos. Ele acabou encostando e queimou. Mas aí, ele queimou só... Essa partezinha aqui, ó. Eu acho que ele já tá bom. Eu vou tirar. Ó. Vou tirar porque ele já tá assado já, gente. Porque senão vai queimar mais ainda, ó. Olha só. Olha que lindo que ele ficou. Acho que assou. Meu medo é de tirar e tá cru, né? Mas eu acho que não vai tá, não. Deixa eu ver. Não, tá cru, não. Perfeito. Tirar ele aqui, gente. Ui. Pesado, hein? Olha que bonito. Olha como queimou em cima. Queimou feio. Queimou e ficou torto. Ficou tortinha, gente, ó. Mas ficou bonito. Agora eu vou esperar ele esfriar pra poder desenformar ele com assadinho. Vamos esperar esfriar um pouquinho, né? Que aí a gente... A gente desenforma. Ele deu 55 minutos pra assar aqui no... Olha que lindo ficou. Ó. Essa parte aqui eu vou tirar com a faca, né? Porque antes de desenformar ele, eu tiro com a faca. Segura. Olha isso. Ó. Ficou top, hein? Top, top. Alguém aceita? Olha, gente. Que lindo. Meu bolo. Olha, amor. Que lindo ficou. Parabéns. Arrazei, não arrazei não? Ô. Olha. Bora fazer um café. O marido tá ali fazendo um café. E aí, vamos provar essa delícia. É a produção. Agora é moda falar produção. Ai, ai. Olha aí, gente. A produção tá ali fazendo um café. Vamos ver, gente, agora como que ficou. Hum. Hum. Olha só, ficou bem fofinho, bem macio. Pena que não tinha mais banana pra poder pôr ao redor aqui, ó. Pra ficar ele todo caramelizado, sabe? Mas, enfim, ó. Vou provar, ver como que ficou. A cara tá boa. Bem fofinho. Na verdade, é a primeira vez que eu faço esse bolo de banana caramelizado. Vamos provar pra ver se ficou bom. Voltando aqui, gente, pra finalizar com vocês. Nós já tomamos nosso café aquela hora que eu mostrei pra vocês. Depois jantamos. Já é tarde por aqui. Aqui agora é 9h35 da noite já. E vou tomar um banho e dormir, né, gente? Descansar. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. O bolo ficou uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Faça aí, né? Que vocês vão amar. Pra quem gosta de bolo de banana, lógico, né? Eu já tinha até feito. Mas eu fazia aquele que bate tudo no liquidificador. E a massa fica mais escurinha. Essa não. Essa massa fica bem clarinha. E fica aquela caldinha muito bom. Pena que a minha calda foi pouca. Mas mesmo assim ficou muito bom. Então é isso, gente. Vou finalizar por aqui. Deixa o seu like aqui, tá bom? Compartilha também o vídeo se vocês gostaram. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Um beijo no coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.